Fala Fé, tenta que eu sou coisa na minha e hoje é de... Que isso? Você faz um ano de canal, você troca a arte do canal, você troca de cenário, você não troca de avental e eu vou embora. Espera aí, eu vou dar um jeito nisso. Ah, muito melhor, você não acha? Olha só que beleza, mano. A avental novinho, mano. Nossa, que beleza, nossa toquinha de chefe, agora eu tô, mano. E tudo isso eu agradeço a Cosimo da Chefe, eu vou deixar o link na descrição aqui, se quiser essa avental e essa toquinha, que beleza, maravilhosa, muito obrigado, adorei. É isso aí pessoal. Ah, e antes, eu quero mandar um oi pro canal expert que pediu nos comentários, vou deixar aqui embaixo. Então, é isso aí, e vamo, 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 vamo. É um ano de canal, cara. Um ano de canal especial. Eu não sei porque eu tô fazendo isso aqui. Tá, o que eu vou falar pra vocês é um lanche de calabresa. Quando eu era menor, mais baixinho e quando eu era um pouco mais magro, porque agora com esse canal eu retombei, né? Eu comia um lanche de calabresa na rua, era feito com linguiça normal, linguiça toscana. Eu comia com vinagrete e tal, eu falei assim, por que não trazer isso pra mim? Mano, se eu quero uma coisa na minha, eu gosto de lanche, por que não? Eu pensei, né? Então vamos fazer isso, né? Primeiro, tudo que você tá receita, tá na descrição, beleza? Primeiro, vamos temperar o vinagrete. O que que vai um bom vinagrete? Repolho e tomate, né? Agora, a gente coloca... Opa, olha, não, azeite. Azeite é mais gostoso. Azeite é mais gostoso. Coloca... Desce, cai azeite, cai azeite. Pega um pouquinho de azeite e sal. Pessoal, você pode colocar limão ou vinagre, não tem problema, viu? Agora, você mexe. Ah, o tomate tem que tá sem semente, viu, pessoal? Porque fica criando muita água e fica ruim, o repolho fica mole. Não, fica muito ruim, entendeu? Você... Você coloca... Pode colocar sem semente, não tem problema. Está pronto o nosso vinagrete. Agora, a gente vai fazer a linguiça. Eu vou fazer com linguiça seca, linguiça calabrisa. Aí você pode fazer com linguiça toscana, que é a fresca, como normalmente. Não tem problema, beleza? Vamos fritar e preparar o lanche pra vocês. Já fritei, agora é pra preparar o maravilhoso lanche. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Deixa o fogo baixo, sem óleo. Aí você põe a linguiça. Agora, você põe queijo. A maravilha do queijo. Eu acho que eu não tenho um lanche meu que não tem queijo, mas... Mano, você vê o quê? Queijo se combina com tudo, né? Igual bacon. Hoje não tem bacon, mas queijo se combina com tudo. Agora, a gente vai pegar aquele velho truquezinho aqui, ó. Enquanto isso, a gente corta nosso fão. Pode cortar tudo. Corta tudo. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente pega uma espátula. A gente apaga o fogo. Não precisa usar mais nada. Pode apagar. Aqui, ó. Nossa, olha isso, cara. Nossa. Eu devia render um preu. Só com essas coisas. Ó, ó, ó. Vem, vem. Ah, não. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Ai, quebrou. Eu não mereço tudo mais, não. A gente desculpa. Ah, tá gostoso, tá gostoso. Agora a gente coloca... Vinagrete. Agora chegou a hora de provar. Nosso belo lanche. E que não pode faltar? Ketchup. Porque eu amo ketchup. Na verdade, eu amo comida. Tudo que vem com comida, eu amo. Então, hora de colocar. E de provar. Esse lancheinho. Nossa. Nossa. É meu coração. É meu coração. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Como explicar uma coisa dessa, entendeu? Não tem como explicar. Não tem. Só que é... Muito bom. É um jogo muito, muito top. Muito gostoso, mano. É fácil de fazer, gente. Faz em casa. É sério. Faz em casa. Faz com linguiça normal. Com linguiça calabrisa. Não tem problema. Vai sair em estalor de água do mesmo jeito. Tô falando que vai sair já. Porque é gostoso. É muito bom. Qualquer queijo que você puder. Que quiser colocar. Pode colocar. Queijo de prato. Catubiri. Não sei. Mas aquele prato. Aquela mutarela. Queijo. Eu não tô lembrando. Não se inscreva agora. Vai fazer aquele. Beleza? Gente. E eu vou comer aqui. Vocês fazem em casa. Beleza? Ah. Obrigado por todos que se inscreveram no canal. E continuando a inscrever. Se você não é inscrito. Se inscreva. Se inscreva. Compartilhe. E comente aí embaixo. Deixe comentário aí embaixo. Que eu vou fazer o lanche. E dê a próxima opção de lanche. Aí, mano. Dê a próxima opção de lanche. Ou para comer. Ou para fazer. Não tem problema. Eu faço. Eu faço para você. Foi você que eu faço. Entendeu? Deixa o like, pessoal. Tô gostando muito do like. E desculpa pela demora. Do ano. Em especial. De um ano de canal. Porque você faz três semanas. Porque eu fiz um ano de canal. Beleza? É pessoal aí, pessoal. Falou. Mas isso tudo agradeço. A Cosmoderchef. Cosmoderchef. Eu vou deixar o like. No link da descrição. Vai. Mas agora é que se tudo isso... Paco. Roda. Beijo.